Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente vai começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Estes coeficientes normalmente são representados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x², e neste caso ele vale 5. Temos ali 5x². B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso ele vale menos 19. É isso que eu vou anotar bem aqui. C corresponde ao coeficiente independente de x, e ele vale menos 4. É isso que está bem aqui. Beleza! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o famoso Δ. A sua fórmula é B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica o cálculo do Δ neste caso. A gente começa com B². Veja que B vale menos 19. Já que ele é negativo, eu coloco entre parênteses assim. Então, temos menos 19². Em seguida, tem o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que é 5. E a gente ainda vai multiplicar pelo valor do C, que é menos 4. Como ele é negativo, coloco entre parênteses. Temos aqui, menos 19 entre parênteses ao quadrado. É menos 19 vezes menos 19, cujo resultado é 361 positivo. Agora, menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. Aqui está. E eu ainda vou multiplicar por aquele menos 4 que ficou bem ali. Talvez você queira fazer 361 menos 20, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 361, eu vou apenas repetir. Agora, veja só. Menos 20 vezes menos 4 resulta em mais 80. Aqui está. Agora, 361 mais 80 é igual a 441. Então, o valor do Δ, o valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 441. Nosso próximo passo vai ser calcular os possíveis valores para x. E, para tanto, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Basch. A gente começa aqui com o oposto do valor do B. Uma vez, a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calcula o Δ primeiro. E, no denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Começamos observando o oposto do valor do B. O oposto de menos 19 é 19 positivo, que eu posso só escrever 19 mesmo. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez, eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 441 é 21, porque 21 é aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 441. Então, eu escrevo 21 bem aqui. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Neste caso, o dobro de 5. O dobro de 5 vale 10. É isso que eu tenho bem aqui. Pronto, já está quase terminado. A gente vai fazer duas continhas. Uma vez, a gente vai fazer a continha utilizando o mais aqui. Outra vez, a gente vai fazer a continha utilizando o menos. Então, a gente vai encontrar, neste caso, duas soluções diferentes. Sempre que o Δ é positivo, a gente encontra duas soluções diferentes. Vamos ver quais são essas soluções agora. Fazendo a continha com mais, 19 mais 21, resulta em 40. Aqui está. E o denominador, não esqueça, vale 10. Agora, fazendo a continha com menos, 19 menos 21, muito cuidado, tá? 19 menos 21, resulta em menos 2. Aqui está. E o denominador vale 10. Pronto. Agora, nós já podemos até preparar aqui o nosso conjunto solução. É nele que a gente guarda as soluções que a gente encontrou. Veja só, elas são 40 décimos e menos 2 décimos. A gente pode simplificar, não é verdade? A gente vai fazer isso. Por exemplo, neste caso aqui, este sinal de menos, eu posso colocar na frente da fração. Veja só, ainda temos 2 em cima e 10 embaixo. Simplificando por 2. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. Eu estou te dizendo que menos 2 décimos é uma fração equivalente a menos 1 quinto. representam o mesmo número. Agora, temos aqui 40 décimos. Uma fração aparente, porque 40 é divisível por 10. 40 dividido por 10 é igual a 4. Eu estou te dizendo que 40 décimos é o mesmo que 4. Então, o conjunto solução é formado por menos 1 quinto e também pelo número 4. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 4, você tem uma expressão numérica cujo valor é zero. Isso também ocorre se você substituir x aqui e aqui, com todo cuidado, com parênteses, bem bonitinho, por menos 1 quinto. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor é mesmo zero. E isso só acontece para esses dois valores. É por isso que eles formam o conjunto solução da equação. Bom, essa é uma maneira de resolver uma equação polinomial do segundo grau dessas. Existem outras formas. Existem formas até mais rápidas que podem ser feitas até com cálculo mental. Se você sabe outra maneira de resolver essa equação polinomial do segundo grau, deixe um comentário explicando como você faz. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!